Fala meus apaixonados por horta, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Para quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, o que eu vou mostrar para vocês? Vou mostrar para vocês a minha jardineira na minha varanda. Pessoal, é incrível a quantidade de coisas que eu tenho plantado na jardineira e elas produzindo. Eu vou mostrar para vocês, tá? Antes disso, eu quero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, curte e deixem bastante like aí e comente aqui embaixo o que você achou, tá bom? Vamos lá para o vídeo? Então, gente, essa daqui é a minha jardineira. Olha que legal. Espero que esteja claro para vocês estarem vendo aí. Eu tenho bastante coisa aqui, tá vendo? Eu tenho morango. Inclusive, já está produzindo, olha lá. Tá vendo? Tem mais pezinho de morango aqui, também está produzindo. Tenho pimentão. Olha, já está com flor. Tem um pezinho de cor que está até abafado aqui. Depois eu tenho que dar um jeito nele. Olha que legal. Tomate. Está lindo também, está sadio demais da conta. Tenho salsa. Esse pezinho de salsa aqui, pessoal, muita gente não acredita. Mas ele deve ter na faixa de uns dois anos, tá? Mais ou menos. Aqui também eu tenho, pessoal, olha. Pimentão. Inclusive, está produzindo. Olha aqui o tamanho desse pimentão. Que legal. Esse pimentão, pessoal, esse pezinho, ele foi feito de estaquia. O que é estaquia, pessoal? Estaquia é quando você pega uma galha de uma planta e faz ela enraizar, né? E planta ela. Então, esse daqui foi feito de estaquia. Tem mais aqui, ó. Pimentão produzindo. Mais pezinhos de pimentão, pessoal. Olha que maravilha. Ah, tem uma coisa muito interessante que eu queria mostrar para vocês. Que o meu morango, ele soltou um estolão. Estolão nada mais é do que essa cordinha aqui, ó. Está vendo? E ela vem e enraiza aqui na ponta, ó. E dá uma outra mudinha. Eu fiz várias mudas, pessoal. Dessa forma. Aqui, ela continua. Está vendo? E aqui vai sair outra muda. Então, eu fiz várias mudas desse jeito. Olha que legal. Muito interessante, né, pessoal? Na varanda da minha casa, em uma jardineira, eu consegui plantar essa variedade de coisas. Muita gente vai falar, mas está muito mutuado. Está muito em cima da outra, as plantas. Mas não, pessoal. Aqui, eu consigo ter um controle, tá? De pragas. Tudo de pertinho. E eu consigo ter um excelente resultado. E aí, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários, tá? Se vocês gostaram da ideia, que eu respondo todo mundo e deixe meu coraçãozinho, tá? Pessoal, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, tá? Porta Suspensa Oficial. Estamos quase batendo 10 mil seguidores. A família só está crescendo. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostou? Que bom, hein, pessoal? Muito legal, né? Muito gratificante você colher o seu próprio alimento. Então, ó, eu vou deixar alguns videozinhos aqui na tela. Clica, tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Vai te ajudar demais, tá bom? Fique com Deus! Tchau, tchau, tchau.